A Junta de Missões Mundiais não para. Você está convidado a participar às 19 horas, horário de Brasília, na live no Bate-Papo Missionário com o pastor Paulo Pagasiovi, coordenador da Junta de Missões Mundiais Europa, Fábio Pisa, missionário da Junta em Roma, e Fabiano Nicodemo, missionário da Junta de Missões Mundiais em Tiesena, Rimini. Fique ligado nos canais oficiais da Junta em Facebook, YouTube e Instagram. Legenda Adriana Zanotto